Vai, 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 vai O brinquedo tá mandando, vinha sensacional Menina, espelha, gente, rebolando com o bumbum Contagem a moça, rebolando, bolando o bumbum Contagia muito Eu vou mandar só mais um lançamento Olha pra cara dela e toda assim não Tem contudo, toca a sua... E aí, rica, rica é tudo da hora E aí, seu rica é tudo da hora Eu DJ W, não sei mais falar, tu tá ligado? Tu tá ligado? Vai, vai, vai O brinquedo tá mandando, tá mandando, tá mandando Vinha sensacional Menina em espelho, gente rebolando com o bumbum Contagia muito Rebolando, bolando o bumbum Contagia muito Eu vou mandar só mais um lançamento Olha pra cara dela e toda assim não Tem contudo, toca a sua... Taca 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 a sua... E aí, rica, rica é tudo da hora E aí, seu rica é tudo da hora Eu DJ W, não sei mais falar, tu tá ligado? Tu tá ligado? Caralho foi, ao trem porra, ao trem, me pica